Música Puta cansaço Cheguei já um vizinho bombando, um som zero Não dá pra gravar nada agora, pelo jeito A gente não dá pra gravar nada O que ele tem pra fazer hoje? Será que não parece muita coisa? É até pouca coisa, não tá? Tô chumbado de ontem. Ah, foi até as quatro distantes. Precisava tirar um cochilete. Ah, tem nem pouca tarefa no quadro. Acho que eu podia, né? Ah, não, não. Parece que quase solta, não é? Ah, com o cochilete não vai lá, não vai fazer mal. Quando eu digo cochilete rápido, vai ser rápido do peso. Mas nem vou tirar foto. Espero que a minha boia não veja eu me deitando com uns peixes de frente na cama. 15 minutinhos! Porra, dormi uma hora. Porra, dormi uma hora. Ah, mas já tô com uns alerta. Ai, podia tomar um banho agora, tomar um café de sequência, daí é edição, 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 edição. Ai, sexta-feira, quase não tem roupa limpa mais no roteiro. Tem que pegar o que achar primeiro. Essa aqui. Preciso de mão do igual, se tá vendo frio. Vou que passou por alguém. Ah, não. Tem que pegar uma sede aqui. Um... 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 O que é isso? Tem mais tarefa da hora que eu cheguei. O que é isso? O que é isso? Tem mais tarefa da hora que eu cheguei. Não, será que você quer ser mentira, meu avô preta? Cara, nada melhor que um banho revigorante. Que? Que porra é essa? Tá ficando louco? Eu acho que tem tarefa mais aqui. Acho que é muito trabalho, acho que eu tô ficando louco. Vamos embora. Cara, começa a trabalhar demais, começa depois. Vamos fazer assim, acho que eu vou tomar um café e depois eu vou trabalhar. Vamos lá. 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 Sobaga depois, vamos lá. Vamos lá para mostrar como você pode pegar. Vamos lá. Vamos lá. Ah, 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 ah... Deux, deux, deux... Quando vamos para estragar das grações! Não posso esquecer que daqui a pouco tem live também. Mano, aumentando a maquineta. Fazer as gravações e depois acho que vamos para a live. Acho que hoje vai sobrar tempo para fazer tudo. Vamos gravar uma vez para eu não dormir tarde. Mas acho que... Só muito tempinho para a gente entrar no Facebook, né? Vamos entrar no Facebook um pouquinho. Vídeo de bicho. Que meigo. Esses memes são mal. Vídeo de bicho, não. Isso é um monte de grão. Isso parece massa. Ahah! Ah, muito bom. Ah, monte de gato, né, u? Gato, bicho, massa pra caralho Ah, que perigo, Balãozinho de São João, meu Tô aqui pra dar uma merda Sistema construtivo com painéis metálicos quick house Olha que legal, vamos ver como é que funciona isso aqui Construir a casa em até 45 dias Parece interessante, vamos dar uma olhada Que que é isso aqui, procissão da santa fagina, que é isso aqui Procissão da fagina rebelde Nossa senhora Achei que já tinha visto tudo Porra, nem vi o tempo passar Quase a minha noite, mas tem muita coisa pra fazer Como é que eu pude perder esse tempo, eu não fiz assim Caralho, velho Não tinha tanta tarefa assim pra fazer na hora que eu cheguei Puta que pariu, acho que eu ia deitar cedo hoje Qual que eu vou fazer comigo, editar, TV Puta que pariu, rapaz, é hoje que eu vou dormir tarde de novo Vamos fazer, vamos fazer 50 cada vez, vamos fazer Boa, caralho Vamos fazer um chimarrão, fazer um café, eu vou tomar uma energética Eu vou tomar, uma Meu Deus do céu Corre, verga Puta cansaço Cheguei já um vizinho bombando, um som zero Não vai dar pra gravar nada agora, pelo jeito que eu sei Não dá pra gravar nada agora, pelo jeito que eu sei Será que não pareça muita coisa É até pouca coisa, um quarto Ah, tô chumbado de ontem Ah, foi até as quatro de tantas Eu precisava tirar um cochilete Ah, tem nem pouca tarefa no quarto Acho que outro dia, né Ah, não, não Olha os palhos soltam Ah, com o cochilete de malar não vai fazer mal